Então, no Ayurveda, o maior sistema fisiológico é o Anavarra Isrotas ou Mahavarra Isrotas. Os Isrotas são palpáveis? Nem todos. Por exemplo, o Dacavarra Isrotas, ele não é um negócio assim, um tubo tão anatomicamente bem definido, ok? Ninguém sabe exatamente o que é o cloma, se é o pâncreas, se é o palato, se é uma parte do cérebro. Ai, Jesus! Bom, então, o sistema fisiológico mais importante do Ayurveda se chama Mahavarra Isrotas ou Anavarra Isrotas, que basicamente é responsável por ingerir coisas sólidas, densas, que a gente chama de comida, ok? Junto desse, mas não igual, Ana com dois Ns, isso aí. O outro é o Daca ou o Ambu, dependendo do livro que você estiver lendo, Vahas Isrotas. Sempre se escreve V-A-H-A, espaço S-R-O-T-A-S. Lembrando que Isrotas é uma palavra no singular, Isrotamsi, é uma palavra no plural. Então, vai lá, o Daca, e aí vai, Vahas Isrotas. Ele é responsável pela digestão de líquidos, ok? E na perspectiva do Ayurveda, como eu estava comentando com vocês, água e comida, no geral, a gente não digere as duas coisas ao mesmo tempo. É meio, não estou te dizendo uma quantidade de água que cabe dentro da sopa, ok? Mas tomar refrigerante, tomar mais do que uma quantidade, sei lá, de 100ml de líquido morno, no geral, o Ayurveda não vai recomendar uma refeição. Isso é bem importante. Se você estiver com sede e com fome no Ayurveda, no geral, quase sempre você deve primeiro atender a sua sede. Digamos assim, saciar a sua sede. E depois, quando você estiver sem a sede e a fome estiver voltado, aí você deve comer. Ok? Porque para o sistema do Ana Vargas Isrotas funcionar, para o sistema que a gente chama de digestivo funcionar, ele precisa estar hidratado. Se você está com sede, o corpo vai tentar, ao mesmo tempo, puxar a água para hidratar ele e digerir. E no geral, ele vai tentar lavar a roupa sem água suficiente. Ok? O processo de digestão no Ayurveda é tipo uma máquina de lavar, ele precisa de líquido internamente para poder digerir adequadamente. Então, Ana Vargas Isrotas, o Daka Vargas Isrotas e Prana Vargas Isrotas, que é o sistema que come ar. Então, esses três sistemas ingerem, digamos, alimentos em diferentes densidades, sólida, líquida e gasosa para dentro do corpo. A gente tem três sistemas de evacuação de resíduos do nosso corpo. O Purisha Vargas Isrotas, que é de fezes. Ele está bastante associado a Vata, assim como o Prana Vargas Isrotas. O Mutra, que está relacionado a Shishi, Mutra Vargas Isrotas, que está bastante associado a Kapha, assim como o Daka Vargas Isrotas. E o Sueda, que está bastante associado a Pita, que em um certo grau também está associado a Uana, que seja. Mas a ideia do Ayurveda é que a gente tem três meios de botar coisas para dentro e três meios de botar coisas para fora. Um põe coisa para fora na forma sólida, principalmente. O outro põe coisa na forma líquida para fora, principalmente, atenção, para o Ayurveda, o Sueda, ele põe principalmente calor para fora. Ainda que as fezes e a orina também põem o calor para fora, a principal função do Sueda não é jogar líquido para fora do corpo. O líquido é uma expressão por onde o calor sai. Ok? Certo? Então, tivemos três para dentro e três para fora. Nós temos mais sete, que são de cada um dos dados. Rasa, Raktamamsamedha, Asti, Madhya e Shukra. Ok? Que correspondem a... Não, não é o Daka Vata. O Prana está relacionado ao Vata e o Purisha está muito relacionado ao Vata. O Daka e o Mutra estão muito relacionados ao Kappa. E o Sueda pode-se claramente dizer que está relacionado ao Pitta. E em algum grau, só para fechar a tabelinha, o Ana está relacionado ao Pitta. Ok? Esse do Ana, na verdade, está meio que relacionado ao Vata também, mas é só para, digamos assim, fazer um esqueminha para ficar mais fácil de lembrar. Ok? Então, até agora a gente tem três para dentro e três para fora e mais sete que são relacionados ao que é considerado a fisiologia dos datos, dos saptadatos. E vai ser, normalmente, traduzido para o português, mal e porcamente, como plasma, sangue, músculo, adiposo, ósseo, medular e reprodutivo. Ok? Esses são sete mais três, mais três, três até aqui. Aí a gente tem outro, que é um Super Isrotas, que tem a ver com os Nades também, etc. Ah, mas os Isrotas estão relacionados ao dato, estão dentro do tecido? Calma lá, já volto aí. Que é o Manovar Isrotas, que é o relacionado à mente, que, de alguma forma, do ponto de vista mais fisiológico, está muito relacionado ao Madhya Dato e ao Madhya Var Isrotas. Mas a mente, ela se comunica com todos os Isrotas, de tudo quanto é forma, e na perspectiva do Yoga, isso também vai ser relacionado à ideia dos Nades. A gente pode considerar que os Nades são umas formas de Isrotas que não estão dentro do corpo. Então, respondendo uma das perguntas que estavam lá, não necessariamente os Isrotas estão dentro do corpo humano. Ok? O conceito de meridiano da medicina chinesa também é análogo ao que o Ayurveda chama de Isrotas. São canais onde flui algo e esse fluxo sustenta a tensão, uma determinada função fisiológica. Na perspectiva do Ayurveda, sempre que você estabelece uma função fisiológica, você necessariamente vai ter uns Isrotas relacionados a isso. Porque todos os Isrotas, de alguma forma, vão nutrir e sustentar e viabilizar uma função fisiológica. Ok? Mas não necessariamente um Isrota vai ter só um dato que ele vai se apoiar. Às vezes ele vai se apoiar em mais do que um para funcionar. Ok? Às vezes um Isrota, no caso dos Nades, vão se apoiar sobre chakras, que são entidades que estão no Manomaya Kocha e não no Manomaya Kocha, que é o que a gente está conversando, que é o corpo formado por comida, basicamente. Mas, num sentido mais denso, o corpo mais tangível, mais palpável. Então, até agora a gente falou 14 Isrotas. E, antes de eu ir para a pergunta do se os Isrotas estão relacionados aos atos ou estão dentro do tecido, que eu já comecei a responder um pouquinho, vamos a dois outros Isrotas que são meio que, entre aspas, exclusivos da mulherada. Ok? Então, o Istania Varres Rotas, por mais que no homem ele possa ser estimulado a gerar lactação também, o Istania Varres Rotas é tido como uma função fisiológica que naturalmente só está presente nas mulheres, quando estão amamentando, que é de lactação. Ok? Então, a função é lactação. Logo, tem o Isrotas para isso. Certo? Outra função é menstruação. Logo, tem o Isrotas para isso, que é orar de avar Isrotas. Ok? Porém, no conceito do Ayurveda, esses são apenas Isrotas que são definidos classicamente. Mas você pode definir qualquer Isrota para qualquer coisa, desde que você tenha muito claro uma função fisiológica e como é que essa função fisiológica tem um início, um meio, enfim. Por ora, a gente não está falando de um treco que é chamado de mula, raiz, marga, que é caminho, e muca, que é lugar onde aquela função se manifesta. Ok? Então, por exemplo, a urina, o Mutra Varres Rotas, tem como muca os rins, a bexiga, não, desculpa, os rins, como muca, como marga a bexiga e a uretra, e como muca, o canal da uretra, e como muca a vagina ou o pênis, no sentido de que sai o xixi por ali. Todo Isrota é definido dessa forma. Tem um lugar onde aquilo é produzido, tem um lugar onde aquilo transita, e nesse lugar que ele transita ele está desempenhando uma função, e tem um lugar onde ele acaba e ele se manifesta. Mas, beleza, isso é só para vocês terem uma visão basicona do conceito de Isrotas. Então, dá até para inventar Isrotas. Os Isrotas, a princípio, eles são infinitos em número, eles só são, digamos, pré-estabelecidos como esses 3 mais 7, mais 3, 13, mais 1, 14, mais 2, 16 clássicos. Ok? Bom, então, os Isrotas, eles sempre dependem de algum tipo de dato, no sentido de ser estrutura, mesmo que esses datos sejam tipo chakras, etc., sejam coisas sutis, mas os Isrotas, eles sempre estão amparados, pousados, conectados a alguma estrutura mais densa, que não necessariamente desempenha só aquela função. Os datos, eles são multisróticos, no sentido de que vários Isrotas se apoiam em diferentes datos, certo? Só que os datos, no IOV, da princípio, são só 7. No conceito que a gente está conversando aqui, ainda que vada, pita e cafa, em algum grau, seja chamado de datos também, quando eles estão saudáveis. Porque dato é tudo aquilo que nutre e sustenta algo. Então, por exemplo, se você tem um berceiro onde você está plantando um negócio de agrofloresta, aquele berceiro, ele sustenta e nutre aquela plantinha que está nascendo dali, então, na perspectiva do IOV, daquilo pode ser chamado de um dato. Ok? No sânscrito, quando você está estudando, existem várias palavrinhas que nutrem e sustentam o crescimento de outras, e elas são chamadas de raízes da palavra. Quando a gente fala em português, ah, essa palavra vem da raiz tal, etc., é esse conceito de, que no sânscrito é muito evidente, de dato. Ok? Bom, então, odias não entra na lista? Então, odias não é considerado um dato no IOV, ainda que algumas pessoas dizem que funciona como um tal. Mas, o odias, ele é um ponto de chegada fisiológico, e ele não é uma coisa que tem que ficar com um ponto de partida muito bem definido. Para você definir um strotas, você precisa dizer aonde que ele é formado. E como os odias é a princípio formado no corpo inteiro, fica difícil você definir um strotas para o odias. até porque o odias seria um super conceito do IOV. Ele é um estado de excelência. Quando uma pessoa, por exemplo, na faculdade, ela recebe um prêmio de excelência, nem todo mundo recebe esse prêmio. Então, isso é meio que o odias. Ele é, em um certo grau, uma camada extra. Ele é o bolo da cereja do bolo. Ok? Bom, então, quando a gente está estudando o IOV, a gente, a princípio, o nosso maior objetivo é manter os dados funcionando bem. Para isso, a gente aqui no módulo 1 está estudando sobre Agni, está estudando sobre excretas, etc. Mas o nosso objetivo, lá pelo módulo 4, 5, é entender o sinal de que cada um dos dados está insuficiente, ou hiper, ou errôneo, e quais os esrotas estão com funcionamento adequado. Do ponto de vista de doença, quando a gente vai tratar alguém, lá na Índia, pelo menos, nos hospitais, eles têm vários sinais do tipo assim, vamos checar essa pessoa, ok? Aí ela tem sinais do funcionamento inadequado do Ana Vargas Rotas. Aí pergunta várias coisas, o que a pessoa marca tique ali. Quanto mais tique ela marca nos problemas de Ana Vargas Rotas, por exemplo, ah, eu sempre tenho queimação quando a digestão, ah, meu arroto sempre fica com gosto, depois que eu almoço, etc. Isso são sinais de que o Ana Vargas Rotas, a função dele, que é digerir completamente e adequadamente, não está fazendo adequado. E aí a gente vai ver o Ana Vargas Rotas, o Daca Vargas Rotas, o Prana Vargas Rotas. A gente vai checar todos esses 14 esgotas básicos, que tanto o homem quanto a mulher tem, no caso das mulheres, mais um ou mais dois, dependendo se ela está amamentando, ou se ela está menstruando também. E é a partir desses sinais de prejudic... de estar prejudicado os esgotas, que muito do diagnóstico ayurvédico indiano, mais contemporâneo, que é aprendido nas universidades, é feito. Perguntas... Agni... Tem Agni nos esgotas? Tem Odias nos esgotas? Prana tem, né? Então, aí esse conceito de... Agni, no caso dos esgotas, vai ser sempre a capacidade de transformação que vai estar acontecendo dentro dos esgotas. Então, por exemplo, o teu rim precisa transformar aquele líquido em xixi. Então, nesse sentido, aquilo é Agni. Porque o Agni é quem gera a transformação. No caso do Odias, é o quanto que aquele rim consegue fazer um trabalho em situações de excesso de água ou de falta de água. O quanto que em situações de estresse, ele ainda assim consegue garantir a função. E o Prana, é o quanto que aquele funcionamento está... aquela fisiologia está funcionando de forma adequada. Aí pergunta, tem Agni no dato? Sim, todos os Agnis têm datos. Isso é uma parte importante da filosofia, não, da fisiologia do Ayurveda, que a gente vai ver lá no módulo 4, e no Girota por tabela. Porque, na perspectiva do Ayurveda, ao contrário da nossa medicina ocidental, você não estuda exatamente a fisiologia humana a partir de uma anatomia morta. Até recentemente, a nossa medicina só estudava a fisiologia humana por inferência a partir de uma anatomia morta. O Ayurveda sempre estudou a fisiologia a partir dela viva. Por exemplo, você pegar um pulmão morto e tentar entender o que acontece com o pulmão quando ele está vivo, para o Ayurveda esse salto, nem sempre dá para fechar a conta. Bom, apanhadão sobre os rotas, Dan, perguntas. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado em Namastê! Para cursos e palestras, visite namasteraças.com.br Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiago.namastê.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 Haryong